Foi um imenso prazer que a Biome Rio participa deste 50º Congresso de Patologia Clínica. Nós somos uma empresa tradicional do setor de diagnóstico e, uma vez mais, temos uma inovação. Enfim, a nossa apresentação de uma solução integrada na campanha, que vocês podem ver, sobre a biologia molecular, enfim, um projeto inovador, que é a apresentação de uma solução que alguns laboratórios já integraram no Brasil, chamada Film Array. É, de facto, uma solução inovadora nesta área de diagnóstico, pois ela consegue trazer uma solução muito rápida que tem agradado muito tanto à comunidade médica quanto aos pacientes. Para terem ideia, nós temos uma solução chamada Film Array, que é um equipamento de reduzidas dimensões, que é instalado em qualquer espaço no laboratório e que traz uma solução em apenas uma hora para painéis de bactérias, vírus e fumos. Isto é, de facto, uma quebra de paradigma dentro da área de diagnóstico. Nos Estados Unidos tem tido uma repercussão enorme e, no Brasil, a comunidade médica tem aceito muito bem. Ainda não temos o reembolso e é esse o grande desafio, o projeto que temos mais desafiante neste momento, mas esperamos tê-lo ainda este ano e, a partir daí, já começámos a campanha de comunicação e, a partir daí, será a campanha de disseminação e de criação de um conceito novo no Brasil. Então, essa é a grande aposta, essa é a grande campanha de comunicação neste Congresso e esperamos ter, de facto, ótimos contactos aqui e que nos tragam, de facto, um retorno da disseminação dessa nova tecnologia que achamos muito importante para o país. Ela teve muitos planos de comunicação durante o surto do H1N1, porque, de facto, a comunidade médica queria utilizar, mas tínhamos o impedimento do reembolso. Iremos tentar solucionar isso, tanto na área privada quanto na área pública, que achamos que é uma solução muito importante para os pacientes. Acima de tudo, basicamente, nas unidades de terapia intensiva e para crianças, onde o pai pode ter uma solução em uma hora, quando hoje espera 12 horas, ou o médico tem que decidir entre tratar com antibióticos quando corre o risco de ser um episódio viral. Então, achamos que é uma solução muito importante para o país e para a Biomiria, de facto, o produto de eleição para este ano de 2017. Para além disso, continuamos com as nossas plataformas ouvidas, que é uma solução já muito antiga, mas, de facto, muito disseminada dentro dos laboratórios e que continua a apresentar muitas soluções. E o Vitec, para além dos outros produtos da Biomiria, essas são os grandes pilares. Nós continuamos com campanhas de comunicação diretas com os técnicos de saúde. É esse o foco da Biomiria. Ela é uma empresa de fórum familiar, mas que, de facto, tem esse viés de comunicação direta com a comunidade médica. Para além disso, é uma empresa que traz muito orgulho em trabalhar nela, que é uma empresa que trabalha muito o suporte a países carentes. Entregámos este ano, através da Fundação Merriot, o Sr. Alain Merriot entregou este em um laboratório de diagnóstico de hepatite no Acre, um investimento da família Merriot, que ronda os 5 milhões de reais, onde foi doado ao governo do Acre. É o 12º laboratório que é entregue no mundo. E, de facto, é relevante comunicar isso a toda a comunidade científica, pois é uma diferença, talvez, entre a Biomiria Rio e outras empresas deste segmento, onde nós, a família, aportamos uma parte dos seus lucros para apoio a comunidades carentes. Então, isso também é um fator bastante importante e é nesse sentido que nós queremos que toda a comunidade científica e médica conheça não só os produtos da Biomiria Rio, mas também a cultura e o conceito do tratamento e do cuidado com as pessoas. Então, é nesse sentido que nós vamos continuar a caminhar. Obviamente, num investimento bastante pesado no ano de 2017, na apresentação do Film Array e na disseminação dessa tecnologia e contamos ter o apoio da comunidade médica. Há tantos anos já conseguimos esse apoio e contamos continuar a ter. Legenda Adriana Zanotto